Fala galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Beleza? Aqui é o Pedrão Samponeiro, professor de sanfona e música profissional há mais de 15 anos. Antes de eu falar sobre o vídeo de hoje, quero dar um recadinho pra vocês que eu estou com dengue, tentando me recuperar o mais rápido possível, tá? Tô meio baqueado ainda, esse trem é complicado, mas vai dar certo se Deus quiser. Então eu separei alguns vídeos pra sair durante essa semana, tá? Pra vocês não ficarem sem o conteúdo aqui no canal, né? Que eu estou sempre pensando em vocês aí, tá bom? Então já deixa aquele like e se inscreve aqui no canal, que é importante. E o vídeo de hoje, pessoal, eu vou ensinar pra vocês uma base de forró muito, muito fácil. Você aí que tá começando vai com certeza pegar, vai aprender e vai com certeza conseguir aplicar, tá bom? Então, ó, esquece o like não e lembrando também do nosso cupom de 20% que tá ativo, tá? Todos os links estão aqui na descrição do vídeo, é só você ir lá conferir. Vem esse aluno do Pedrão, seu aluno do melhor curso online do Brasil. Tô nos esperando lá, um forte abraço. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Hoje eu vou aqui ensinar pra vocês uma forma fácil de fazer um acompanhamento de shot, tá? Um pouco de shot pra você acompanhar. E, logicamente, isso varia da velocidade que for a música, tá? Você pode ser tanto mais devagar como mais rápido. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, de um ritmo, tá bom? De shot pra vocês poderem brincar e fazer acompanhamento com o triângulo e zabumba aí, caso você queira acompanhar também no canto, né? Logicamente que aqui eu vou dar uma sequência fácil pra você poder praticar, tá? Então aqui nós vamos usar o quê? Nós vamos usar o Dó maior, certo? Sol, Ré menor, e Fá, e Dó. Então o que acontece? Aqui nós temos um ritmo de shot. Aqui é um ritmo triangular, tá? Olha o ritmo. Um, e dois, e, um, e dois, e, um, e dois, e, um, e dois. Muitos que eu conheço, tem a mania de falar o que eles fazem aqui. Pegando o contra. Ah, Pedrão, mas tá certo ou tá errado? Galera, é o seguinte. Em várias regiões do Brasil, existem várias formas de tocar. É um estilo diferente, seja shot, baneira, alvaião, guarânia. E muitos desenhos acabam sendo iguais ou similares. O que é diferente é o tempo e o contratempo de cada música. Quando eu falo, olha, o melhor jeito de fazer shot é em triangular, porque dá o ritmo certinho. Um, e dois, mas aqui dá também. Mas se você perceber, o contra fica um pouquinho fora. Um som mais... Um, um, e aqui... Um som mais fechado. E no shot... Agora, olha. Então não é certo ou não é errado Os dois você pode fazer? Pode O que vai se diferenciar é o seguinte Quando a pessoa costuma fazer isso aqui Desse desenho aqui Quando ela vai fazer uma bandeira Ela fica só nisso aqui Ela não consegue fazer de outro ritmo Ela fica só nisso É porque pra ela No conceito é mais fácil Ok, compreendo e entendo Porém a forma mais correta de se fazer Seria definir os desenhos corretamente Então o triangular Seria mais fácil Porque olha só, tá tudo juntinho aqui Eu vejo a galera tocando assim Olha o tanto que isso aqui é mais difícil Então olha só, usa o dedo 4 4, 3 e 2 Tudo juntinho Maior ou menor Tá tudo aqui na ponta dele Então essa é a primeira correta que você vai fazer Fazer do jeito certo Triangular Então vamos lá então Base de shot Vamos fazer Então eu começaria primeiro no baixo Quando eu contasse a maior Eu tacaria no dó Dois toques Então toda vez que eu tocar o dedo 3 no maior Que tá aqui Eu vou tocar a base Então ó Então é Então já decora esse rio Então você vai fazer o dedo 3 O dedo 3 bater na nota Seja em qualquer uma delas Você vai fazer com o teclado Então primeiro baixo livre Tá vendo ó Sol Percebeu tanto que essas coisas de tempo e contratempo São importantes pra você conseguir fazer uma base bacana E olha que essa base aqui Ela é muito fácil Com o corrozinho Tá Então olha só Vamos aqui de novo Então eu tô usando Dó Sol Ré menor Fá Sol de novo E Dó Tudo na ponta da mão aqui Tudo pertinho Dó Sol Ré menor Fá Dó Sol Isso aqui é uma técnica de inversão de acordes Você que não entende isso É muito importante entender Que é importante Tá Não é só saber as notas de cabeça Tô aqui fazendo um tom Passa o sol Passa o fá Passa o ré menor aqui Pronto Tudo tá tão perto Tem uma técnica que a gente chama de inversão de acordes Junto com o encadeamento E a gente faz isso ficar fácil Tá E isso em qualquer tonalidade Qualquer nota É fácil a gente procurar Passa o dó aqui Aí faz um sol aqui Faz um lá menor aqui Faz um sol aqui de novo Faz um fá aqui Faz um dó Então tudo isso a gente tem na ponta do dedo Com treinamento Estudo Mas o que eu quero ensinar aqui pra você É fazer uma basezinha fácil De forma correta Tá Então vamos lá Base triangular Usando o dedo 4 3 e 2 Só vou usar esses 3 dedos Tá Então olha só Começando no dó Toda vez que o dedo 3 Tá aqui ó Bate em um acorde maior Ou seja vice-versa Você vai tocar a base dos tempos Então ó Tá vendo ó Só outra coisa É melhor Fá Sol Dó Mudou uma coisinha aqui Que foi o que? No menor Quando eu fiz menor aqui ó Ao invés de fazer com o dedo 3 Fim com o dedo 2 ó Tá vendo ó Quando eu fiz o menor Eu fiz menor A mesma coisa tá Então essa é a única diferença Quando eu faço do maior pro menor Que no maior Eu faço né A tônica eu faço com o dedo 3 E a menor Eu faço com o dedo 2 E o 3 fica fazendo o que? De cima Tá Então no maior O meu dedo 2 Que faz aqui Na tônica de cima E quando é menor O menor bate com o dedo 2 E o 3 faz o triângulo em cima Então isso que as vezes confunde as pessoas Mas gente É importante você entender essa diferença Tá E é justamente o que eu prego Fazer com que você aprenda de forma mais fácil Lembrando que Eu também não tô julgando a forma que você faz Tá bom Tô só falando que existem técnicas Pra você fazer de forma mais fácil e eficiente Quando você tem um vício É difícil tirar isso Então pra você isso aqui fica difícil ó Como você já costuma fazer assim Ou fazer aqui Pra você tirar isso é difícil Aí você fala que essa forma aqui pra você é difícil Não É a forma mais fácil Porque eu tô usando todos os dedos Aqui você tá fazendo o mesmo dedo duas vezes Sempre na mesma forma Ou mesmo tempo Então é isso que eu quero entender Que vocês entendam Não é que tá errado É porque tem formas mais fáceis de fazer Entenderam? Então vamos lá então Pra você praticar agora Vou mostrar pra vocês num ritmo Com o triângulo Como é que ficaria Presta atenção Então vamos lá Viu? Eu coloquei um ritmo aqui de shot, né, com um playback, e você viu que encaixou em ciminha. Isso poderia fazer com um mais lento, um mais rápido, isso varia, tá? Então, eu acabei de mostrar pra vocês aqui um playback de shot, e você consegue fazer uma basezinha de tranquilidade fazendo assim. Então, lembre-se, sempre quando você bater na maior ou na menor, você vai fazer a base aqui. Então, lembre-se, primeiro triângulo, segundo já com a base. Sol. Na menor. Fá. Sol. Dó. Então, olha só. Dó. 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 Menor. Fá. Só um exemplo. Não é a música, não. Não é só um exemplo, você vê que a basezinha. É um exemplo, logicamente, essa música tem um acorde a mais, mas aqui eu tô dando só uma geral de como você ficaria fazendo um acompanhamento. Tá? E essa basezinha, pessoal, se você pegar ela, pode ter certeza que você acompanha muito, mas muito fozinha aí. Pode ter certeza disso. Tá certo? Então, relembrando vocês aqui, geral, sempre quando você bater na tônica maior, que é a maior ou a menor, você vai fazer uma marcação de dois tempos no teclado. Então, lembre-se, ó. Dois. 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 Mas é um vídeo que ajudou muita gente e tem uma galera nova chegando no canal, então esse vídeo vai ajudar vocês também, tá bom? E ó, você aí que tá querendo comprar a sua sanfona, mas não sabe por onde, não sabe o que fazer, não sabe por que conversar, o Pedrão, o sanfoneiro, vai te ajudar. Nosso novo parceiro, tá? Está com várias, 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 várias modelos lá pra você. É só você vir aqui, ó, conversar com o Fernando, tá? Eu vou deixar pra vocês um videozinho só dos modelos que ele tem lá. Fala meus amigos gaiteiros, acordeonista, Fernando da FG Acordeões. Hoje gostaria de apresentar a nossa loja de acordeões localizada aqui em Água Doce, Santa Catarina. Quem precisar de um acordeão de qualidade, procedência, temos italianos, nacionais. Curte nossa página no Facebook FG Acordeões. Segue a gente no Instagram e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades no YouTube. Vem pra FG Acordeões! E, ó, o cara feira, o cara 10, com certeza vai ajudar você na sua aquisição, tá? Então, se você tem qualquer dúvida na hora de comprar sua sanfona, é só chamar o Fernando aí, beleza? Já se inscreve no canal, deixe seu like que é importante e ativa o sininho. Firmou? Um forte abraço, até o próximo video. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho